Música Sei que estás aqui, Senhor Podes perceber quem sou Podes ver se há em mim Um verdadeiro adorador A minha oferta eu Ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tenho Tudo é Teu Quero Te adorar Ainda que a figueira não floresça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Josué Lopes Fiel, Senhor Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, meu Deus, fiel a mim. Fiel, meu Deus, fiel a mim.